Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e o vídeo de hoje é um dos mais difíceis pra mim. Eu já quero começar dizendo que tem gente que acha que é frescura, nossa, nem é assim, que exagero, e também tem gente que pensa, meu Deus, que horror, esconde isso, porque eu já ouvi as duas coisas. Então, eu tô aqui pra falar sobre mim, sobre como eu me sinto, e com o objetivo de ajudar outras mulheres que podem passar pela mesma coisa que eu, tá? Então, como vocês viram aí, eu já falei algumas vezes sobre lipedema, inclusive eu posso deixar aqui a playlist dos vídeos que eu falo sobre como foi o meu diagnóstico e tudo, e eu sempre falei que eu não me sentia pronta pra mostrar. Assim, só pra gente sair da mesma página, partir da mesma página, pra quem tá perdido, tá chegando aqui agora, eu tenho lipedema, que é uma doença inflamatória, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e você nasce com lipedema, tem fatores genéticos, tem fatores hormonais, enfim, é uma doença ainda pouco conhecida, mas cada vez mais está se falando de lipedema. Estima-se que uma em cada dez mulheres tenha essa doença, e ela é caracterizada pela desproporção dos membros em relação ao tronco. Um acúmulo de gordura irregular, porque ele não fica super bem distribuído, né? Nos membros, ou só nas pernas, ou só nos braços, ou nas pernas e nos braços, isso varia de tipo pra tipo, eu tenho o tipo 3 e 4, ou seja, perna inteira, né? Perna, coxa, e tenho no braço também, e o meu é o estágio 1. E aí eu achei interessante mostrar pelo seguinte, se você buscar por lipedema no Google, vão aparecer fotos de casos extremos, de estágio 3, 4, né? E às vezes você está no estágio 1, assim como eu, e pode ter dificuldade de identificar. Então, quais são os sintomas, né? Você pode não ter todos eles, mas... Então, principalmente nessa desproporção dos membros, mais gordura nas pernas ou nos braços, dor, pode ser uma dor de cansaço, ou, por exemplo, você vai fazer massagem, dói na hora de massagear, esses nódulos, né? Essas bolsinhas mais irregulares, enfim. Tem uma frouxidão ligamentar, então às vezes você se machuca com mais facilidade, essa sensação de inchaço, de perna cansada, roxos que aparecem assim meio do nada, você fala, gente, mas eu não bati, eu não caí, esse roxo aqui na minha perna. E, enfim, então são alguns dos sintomas, né? Eu não quero falar tanto aqui sobre o diagnóstico, porque eu já fiz vídeos assim, eu queria, na verdade, compartilhar com vocês o meu caso, porque, como eu disse, eu tenho os tipos 3 e 4, pernas e braços, mas eu estou no estágio 1, que é um estágio inicial. Eu sempre tive as pernas mais grossas que a barriga, assim, no tronco. O braço, ele começou a aparecer de uns 3 anos pra cá. Antes eu tinha os braços bem fininhos, eu não tinha aparecido, isso pode acontecer, né? É uma doença progressiva. Se você não trata, a previsão é que ela vá aumentando, vá piorando. E os marcos hormonais, eles também influenciam bastante. Então, a menarca, né? Primeira menstruação, a menopausa, gestação. Então, esses marcos hormonais, eles também interferem, podem, né, interferir e piorar o lipedema. Pílula, enfim, tantas questões relacionadas a hormônios, né? Então, eu não tinha e antes mesmo do diagnóstico, né? Então, ou seja, antes de saber o que eu tinha e como tratar, começou a aparecer no braço também, tá? É importante dizer que eu estou em tratamento desde maio desse ano, tratamento conservador. Eu sei que existe a cirurgia, várias pessoas recorrem à cirurgia. Pra amenizar a dor, pra melhorar a aparência, não é uma doença estética, mas acomete a estética, né? E por isso que pra mim é tão difícil mostrar. Porque todo mundo, acredito eu, que tem alguma insegurança. Sei lá, o cabelo, a barriga, o pé, a mão, a unha, o olho, o dente. Eu acho que a gente tem algumas inseguranças, né? Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. E a minha insegurança física, eu estou falando de físico agora, tá? Não estou falando, estou falando da parte estética, não estou falando de insegurança interna e tal. Sempre foi as minhas pernas. Sempre me incomodaram. Tanto que assim, gente, mas é difícil vocês me verem de perna de fora. Pra não dizer nunca... Olha, eu caço, viu? Mesmo no meu celular, assim... Até porque eu queria comparar antes e depois do tratamento, né? Durante, porque o tratamento é pro resto da vida. E eu... Nossa, foi sofrido achar registro, sabe? Porque é uma coisa que me incomoda profundamente. Como eu falei, vai ter gente que vai dizer que frescura, isso não é nada. E vai ter gente que vai dizer Nossa, meu Deus! Eu já escutei. Eu não sabia que a sua perna era assim. Nossa, tão bonita. E olha a perna dela. Enfim. Então, eu também hoje não quero ficar falando tanto das questões, dos sintomas de dor, né? De inflamação. Porque eu já falei disso aqui. Mas eu queria, então, deixar essas imagens pra vocês. Quando, às vezes, a gente fala, né? Ah, desproporção. Então, perna mais grossa, tem gente que fala Nossa, mas é incrível cintura fina e perna grossa. É o sonho de todo mundo. Pois é, só que não é uma perna lisinha. Tem mais flacidez. Tem esse aspecto de celulite, né? Não é a celulite comum. A gordura do lipedema é uma gordura de nódulos. Bolinhas, digamos assim. Então, isso aparece na pele, né? Outra coisa, eu tinha na coxa, né? Aí, foi evoluindo e a minha canela sempre foi grossa. Então, eu sempre tive também. Eu sempre tive aquele quase garrote embaixo, né? Ou seja, entre a canela e o pé. É um gordinho, assim, né? Ai, tornozelinho grosso. Sempre foi uma brincadeira aqui em casa. E entre amigos próximos. E isso não me incomodava, né? Essa brincadeira. Mas, aí foi aumentando, foi aumentando. É uma pele gordinha, assim, sabe? Você aperta, parece marshmallow, assim, a textura. E aí, assim, se eu uso uma meia, por exemplo. Eu tô com uma meia bem curtida. Bem, que nem pega no tornozelo, né? Porque uma meia no tornozelo marca. Tudo marca. Eu coloquei essa roupa pra mostrar pra vocês. E aí, eu subi o short, né? Enruguei, assim, o shortinho. Pra que desse pra mostrar da melhor forma possível. Sem que eu também me expusesse demais. E aí, só de levantar o short, né? Onde ele tava antes, já fica ali a costura. Essa também é outra característica. Porque a gente retém líquido. No meu caso, eu tenho só o lipedema, tá? Que é o acúmulo de gordura. Mas, em casos mais avançados, ele pode também associar ao linfedema. Que é um problema no sistema linfático, né? E que aí, o linfedema, normalmente, pessoal, é uma perna. É um braço, né? O lipedema, não. O lipedema são duas pernas. Os dois braços. É bilateral. Passou a me incomodar. Agora, e isso vai pouco tempo pra cá. Um, dois anos pra cá. A região do meu joelho começou a piorar muito. Porque, até então, o que mais me incomodava era essa textura flácida e de celulite na coxa. A canela sempre foi grossinha, mas não tinha celulite, não tinha flacidez, não tinha... Eu tenho na perna esquerda, embaixo do joelho, quase que uma bolsinha, sabe? Uma mini bolsinha, que eu vi, né? Eu tenho... Hoje eu tenho amigas que eu conheci através do grupo do lipedema, né? Porque daí é uma bolha que você estoura e você vai conhecendo gente e tal. E eu tenho amigas com casos mais graves, né? Mais evoluídos. Estágio três, quatro. E aí fica mais nítido aquelas bolsas, né? De gordura, de acúmulo de gordura. E eu vi que, obviamente, em outra proporção, eu tô com uma mini bolsinha, né? Que eu que vejo, ou outras pessoas veem também, não sei. Mas que pra mim é muito nítido, né? Então, o lipedema evolui, né? Até tava conversando, agora eu não lembro com quem, que achava que tinha, enfim. E aí eu falei, vai atrás. Ah, eu prefiro não saber. Gente, não, você prefere saber, porque a tendência é piorar. Hoje em dia existem pessoas com visibilidade que descobriram o lipedema. E aí é legal porque elas dão luz a isso, né? São pessoas, assim como eu aqui tento fazer isso, né? De explicar o que é, de levar a informação pra que mais mulheres tenham ciência da doença, né? E possam buscar o tratamento, tá? Que, enfim, é multidisciplinar. É um tratamento que vai pra várias possibilidades. Vai ter gente que vai dizer, Laura, a Karen Bachini descobriu que tem e ela vai fazer a cirurgia. Por que você não faz cirurgia? Gente, a cirurgia, ela não cura o lipedema, tá? É uma cirurgia, é uma lipoaspiração, diferente de uma lipo tradicional, porque tem alguns cuidados diferentes e técnicas diferentes. Mas é uma lipoaspiração. E ela vai tirar o que der pra tirar de gordura, né? Mas ela não cura. Ela pode, sim, amenizar as dores. Ela pode, sim, melhorar a questão estética. Mas você não vai ter a perna da Barbie. Mesmo com a cirurgia. Não vai ter, gente. Eu conheço gente que, assim, é rata de academia. Toda trincada, não sei o que, não sei o que. Tem lipedema, fez a cirurgia e tá lá a perna com ondulações, sabe? Então é muito importante alinhar as expectativas também. Eu não vou dizer que eu nunca vou fazer a cirurgia, mas hoje eu tô me segurando no tratamento conservador, que é alimentação, exercício, drenagem. E tá indo bem, né? Então eu já melhorei muito. Essas imagens de hoje, elas já apresentam uma melhora, né? Também pra dizer que tudo é ângulo, né, gente? Porque já postei foto de perna de fora? Já. Mas é a perna dobradinha, é a perna não sei o que, é o ângulo. Dependendo do ângulo, não aparenta tanto. É a luz, é o filtro. Então, já falei isso pra vocês. Não acreditem em tudo que vocês veem. A gente sabe muito bem. Não é sobre enganar. É sobre como a gente se sente melhor e mais confiante, né? Mas, enfim, eu quis compartilhar por isso. Eu espero que esse vídeo possa ajudar outras pessoas. Acho que vai ser meio libertador pra mim, porque talvez a partir desse vídeo eu tenha mais coragem de botar uns shorts ou uma saia, um vestido curto, que eu acho que eu nem tenho. Mas, porque assim, agora todo mundo já sabe como é que é, entendeu? E é isso mesmo. Mas tem dias e dias também. Tem dia que eu falo, hoje eu vou pôr um short. Aí eu ponho e falo, não, não vou ficar de shorts não. Aí eu troco. Então é isso, né? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilha. Vamos espalhar essa informação. É muito importante, gente. Pensa. Cada 10 mulheres, uma tem. Então, é muito mais gente que tem e não sabe que tem. Tá? Procure tratamento. Tem vários outros vídeos informativos aqui. Hoje era mais pra compartilhar essa minha insegurança. Mas que é importante. Eu acho que é importante. Tá bom? Deixa o seu comentário. Compartilha. Se inscreve no canal, se você não tá inscrito. Chegou aqui agora, quer saber de lipedema. Se inscreve. Vamos falar mais sobre o assunto. Sobre outras coisas também. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.